Meu mar é uma casa torta, andava o caminho torto Sua vida era torta, o meu medinho torto A Biba encontrou, e tudo que era torto Jesus indito, faz o seu A coisa não quer ser mais Até o aniguim buscou Um lamba e morreu O sapo se mandou Pou porque o liberão secou Um lamba e morreu O sapo se mandou Pou porque o liberão secou Um lamba e morreu Motorista, motorista, honra a pista, honra a pista Não é de borracha, não é de borracha Fazer fofó, fazer fofó, que eu quero ser Vai ser bom, vai ser bom De iniciar o carro, de iniciar o carro Fazer fofó, fazer fofó